Nego Bala tá no beat, elas, elas nem pra treta DJ Nego Bala, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Só paulada na xereca De todas essas cadelas DJ Nego Bala tá tocando piranha Escuta a reça Voltaram o baile muito louca Dançando com as tuas colegas Pra se esfregar com a xereca Esfrega Zero finge Pra se esfregar com a xereca Esfrega Esfrega Tá no baile muito louca Dançando com as tuas colegas Pra se esfregar com a xereca Esfrega Esfrega Pra se esfregar com a xereca Esfrega Zero finge Solta a putaria na xereca De todas essas cadelas DJ Nego Bala Tô tocando piranha Escuta a reça Pra se esfregar com a xereca Esfrega Esfrega Pra se esfregar com a xereca Esfrega Esfrega Novinha da 015 Locava fora no lance Ela fumou maconha DJ Nego Bala Manda Convoca as piranha Barrela Fude Zero finge Ela fumou maconha DJ Nego Bala Manda Convoca as piranha Barrela Fude Onde ela fumou maconha DJ Nego Bala Manda Convoca as piranha Lançar ela Com a xereca Com a xereca Com a xereca Com a xereca Toma a xereca Toma a xereca Semerita Galodão Vendovinha Tem que aguentar DJ Nego Bala Galodão Vendovinha Tem que aguentar Xerequinha Joga a xerequinha Toma sem parar Xerequinha Joga a xerequinha Toma a xereca Zero finge Joga a xereca